Galera, seguinte... Ah, não vai dar pra ver. Cadê o alofote? Tá aqui, ó. Tem um aqui. Mano, vocês já vão ver, pessoal. Mas olha como tá o lugar que não vai gravar. O bagulho tá tudo destruído, mano. Parece que passou um terremoto aqui, velho. É, que a gente já viu que a escola tá aqui. É, a escolinha tá aqui. Não vai dar pra ver na câmera, eu acho. Mas, mano, não sei o que aconteceu aqui, Lua. Mano, parece que passou um terremoto aqui, mano. Aqui eu lembro que pra esquerda tinha umas casinhas. Tinha umas casinhas. É, já não conhecia. A casinha e o teatro. Aqui, ó. O teatro tá aqui ainda, ó. Tá aqui do lado aqui, ó. Aqui, ó, o teatro. Bom, o teatro tá aqui ainda. Mas, mano, parece que, tipo, passou um furacão, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Tá estranhão, né? E aqui pra frente tinha as casinhas. Pra esse lado, pra cá, não tinha nada. É, tinha as casinhas, já tava tudo destruída, já. Aqui, ó, a paredinha da casa. Cadê o outro lofote? Tem um outro aqui. Aqui, ó. Aqui é a porteirinha das casinhas, ó. Ah, as casinhas tá aqui ainda. Eu lembro que tinha uma mala, né? Então, teve uma vez. Teve uma vez que eu vim com o Lucão, mano, aqui. Aí, os caras pararam nessa... Acho que foi nessa casa aqui, ó. Nessa casa. Eles pararam o carro do lado dessa casa. A gente tá lá no final, lá. Eles pararam o carro do lado dessa casa. Tiraram um bagulho muito grande. Dentro da mala. Era dois caras. Tiraram o bagulho do porta-mala do carro. E levaram pra dentro da casa. Tipo, um bagulho preto, assim. Não sei. Mano, juro. Eu não tô falando que é, mas... Na verdade, eu tô falando. Porque é o que pareceu. É parecer que tava dissolvando, tá ligado? Pode tirar. Papo reto, mano. Ah, aqui é a mercearia, ó. Vamos começar aqui primeiro? Vamos. Nossa! Estouraram o portão. Estouraram o portão, porra. Sabe que... Lembra que tinha um carro aí? Acho que foi pra pegar o golzinho, mano. Estouraram pra pegar o golzinho. Calma, pessoal. A gente já... A gente já volta pra falar com vocês aí. Calma aí. Bora. O que você tem a dizer sobre o seu profissionalismo? Mano, eu não sei o que tá acontecendo comigo, parça. Papo reto, eu não sei. Vamos tentar refazer tudo o que a gente fez. Mano, vai ter que andar do mesmo jeito. Nossa, eu não tô gritando nisso, mano. Não, pessoal. Profissionalismo. Vambora, filho. Vambora. Não tô acreditando que eu fiz isso, velho. Ficou o papo de uns 20 minutos aqui dentro, aqui, ó. A gente já sabe onde que entra já, né, mano? Ah, agora eu já sei de tudo, pai. Vem comigo. Vem comigo. Toma aí. Foi. Marcha. Bom, pessoal... Nossa, Brunão, você viu, mano? Nossa, será que o carro tá aqui? Vamos começar do mesmo jeito. Eu tinha feito o intro. Fala, galera, conversão. Estamos aqui com o Brunão, pai. É isso. Nossa, eu falei um monte de coisa na intro. Não, tá. Não, só pra fazer a intro pra pessoal recapitular, porque aí não vai... Não vai, né? Mas vocês entenderam o que o Brunão acabou de falar, mas vamos lá. Fala, galera, como é que vocês estão? Vocês estão suave? Galera, o seguinte do vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. Mas como vocês estão vendo, estamos aqui com o Brunão. É isso, família. Estamos de volta às atividades e parece que eu estive aqui há 10 minutos atrás. Eu tô com uma leve impressão que eu estive aqui há 10 minutos atrás. E, galera, é o seguinte. Como o Brunão acabou de falar, a gente entrou nesse lugar aqui, gravamos e eu não coloquei pra gravar. Mas a gente tá aqui, profissionais, e vamos gravar de novo, porque a gente quer. É isso, mano. Não, o primeiro foi só um teste. Só um teste. A gente tava averiguando. Só um teste, averiguando. A gente tava averiguando, pá. Eu sei que... Ah, levamos uma hora pra fazer o teste? Levamos, mas, mano... Eu tô até suando já. Mas, galera, agora é só pra recapitular mesmo pra vocês entenderem. Estamos aqui, eu e o Brunão, explorando um lugar. Só que enquanto estamos explorando esse lugar, a gente deixou uma câmera noturna em um outro casarão, que já aconteceu diversas coisas com a gente. Enquanto a câmera noturna está lá, a gente veio aqui gravar. E é basicamente isso. Assim que a gente terminar de gravar esse local, que não é somente esse local aqui, é uma vila, um vilarejo completamente abandonado. Tem escola, tem igreja. Faz mais ou menos um ano, ou mais de um ano, que a gente gravou aqui a última vez. E aí, como eu disse na gravação que não gravou, né? Uhum. A gente... Cara, vocês são muito burros, velho. A gente acabou se surpreendendo muito com as coisas que mudaram. Tanto que a gente vai fingir que isso não aconteceu, mas a gente já viu que estouraram as portas aqui, ó. Que eram as portas das mercearias. Que o pessoal vinha aqui pedir seu pão, comer um salgado, coisa do tipo. Ih, será que o carro tá aí, cara? Será? Não sei. Ih, ô, tá sendo um tio. O quê? Não faz um ano que a gente tava nesse local, faz 10 minutos. Vai se lascando. Ah, vai se lascando. Que otário. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos embora, bora. E como vocês viram no vídeo anterior, a gente comentou também, pessoal. Eu acabei esquecendo a bateria da câmera do Bruno. Então a gente vai estar gravando somente com uma câmera. Mas faz parte, né? Faz parte da... Não, não foi a bateria, é o cartão de memória, cabeça. Isso, cartão de memória. Cartão de memória. E, ó, estouraram aqui, pessoal, essas portas que ficavam... Que é de... Como chama? Não é sanfona. Como chama essa porta? É, porta. Porta, portão, porteira. Que ficava aqui, ó. Porta de abril. Só que a gente... Quando a gente chegou aqui com a Ranger Zona, a gente olhou estourado, a gente já pensou que teriam roubado tudo. Mas só que as coisas estão aqui ainda. Inclusive todas as coisas, né? Estão aqui ainda. Tipo assim, eu não notei nada de diferente, assim, de tipo, ah, não tá tal coisa aqui desde a época que a gente veio. Porque os balcão que era da mercearia, onde a gente colocava as coisas frias e tal, tá tudo aqui. A gente até comentou que, tipo, não sei, né? São coisas de valor, né? Uhum. E estouraram a porta ali e não levaram nada. E que, mano, seria muito louco, papo 10, se alguém montasse uma mercearia moderna, com produtos modernos. Sim. Só que com, mano, imagina se entra na mercearia e tem um balcão desse aqui. Antigaço, mano. Se liga, mano. Olha o bagulho. Mano, vai saber de quando que é isso aqui, viu? Mano, isso aqui deve ser de 80, 90, pra Rio Claro SP. Rio Claro não é longe daqui. É, não, é longe, mano, Rio Claro. É longe, mas é SP, né? Relativamente, né? SP, pode crer. Tem todas as coisas que ainda... Ah, isso aqui também não gravou, né, mano? Não gravou. Não gravou, mano. Galera, a gente tava aqui questionando sobre isso aqui e tal. E assim, num estalar de dedos assim, ó, me pintou uma ideia. E essa ideia já vou falar pra vocês já. Que nem parece que eu falei 10 minutos atrás, mas vamos lá, ó. O que a gente pensou em fazer, pessoal? Caso você não siga o Bruno no canal dele, vai estar no final do vídeo, na descrição, vai estar tudo certinho pra vocês seguirem lá. E se esse vídeo aqui, ó, já vou falar pra vocês. Se esse vídeo aqui... Não, vamos tentar fazer como se nada tivesse acontecido. Eu topo uma ideia... Topo, topo... O que ideia? Sem saber, sem saber o que que é. Tu topa mesmo? Nossa, não sei o que que é. Nossa, esse Bruno é foda, hein, mano? Nem sabe o que que eu vou falar, ele já tá topando tudo. Ó, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, a gente vai vir numa região igual a essa aqui, porque como tá à noite, vocês não sabem como que é a terra aqui. A terra, mano, vermelha. Parece que a gente tá no Paraná, mas aí tá em São Paulo. A gente vem com a Ranger, vem com aqueles pneusão grandão, velho, amarra na Ranger e faz surf com a Ranger. Traz uma corda, a corda eu tenho. Eu também tenho. Você também tem corda? Então nós temos duas cordas. Mano, dá pra gente contratar um pra dirigir, tá ligado? Pode pá. E vai cada um, mano, guerra de pneu, tá ligado? Dois pneus. E pá, vai ser tipo, sabe o Mario, que tinha aquele Mario de corrida, tá ligado? Mario Kart, mano. Cada um num pneu jogando casca de balanha, pô. Tá caindo, tá ligado? Vem que escorrega, pá. Vou de bala. Então vamos fazer, vamos fazer. 10 mil likes, pessoal, aí o vídeo vai ser no canal do Brunão, mano. Papo reto, mano, eu tava querendo muito isso. Papo reto mesmo. Nossa senhora. Mas, ó, pessoal, aqui, aqui também, ó, só vou recapitulando sobre o lugar aqui, ó. Aqui tinha, na verdade tem, né, uma carroceria de um Gol, mano, que supostamente eles iriam fazer pra competição de racha, ó. Se liga. Os caras usam muito Golzinho assim pra corrida de arranque, mano. Isso. Corrida de arranque, tá ligado? Mano, tem uns Golzinho desse aqui que tipo assim, tem 800 cavalos, mano. Sim, mano. O bagulho é tipo assim, uma Ferrari tem 800 cavalos. É, o Prisma tem dois. Um do motor e um que dirige. Agora não tem mais nenhum, porque não tem nem motor e não tá ali no lado. Nem tem mais motorista. Ai, cara, e aqui, ó, pessoal, ó. As gaiolas do Golzinho, ó, da hora demais, velho. E aí tá parado, a gente achou que teriam levado ele, por isso que estouraram a porta lá, mas... Não, tá aqui ainda. São isso, inclusive, né, se chegar a 80 mil likes... Isso, a gente vai levar pra reformar. Restaura ele, coloca a ponta. Inclusive, mano, isso aqui, ó. Mano, isso aqui, ó, essa lata aqui. Ó isso aqui. Mano, eu tô zica da academia, eu consigo... Aí, Bitello, quero ver você fazer isso aqui, Bitello. Com um carro, com essa facilidade, com uma mão. Ó, eu vou, uma academia, eu tô ficando foda, rapaz. Que maluco vista, mano. Ah, olha aqui, Bruno, aqui, ó, aqui tem umas coisas do médico, ó. Do médico não, do dentista, ó. Ah, pode crer. O mosquito é do caramba. Os dentes, né? Ó, os certificados, ó, a escola de aperfeiçoamento profissional. Nossa, a arainha, olha ali, ó. Arainha, né? Hum, pode crer. E aqui, esses papelados aqui, é tudo dele, ó. Tudo do dentista. Do dentista. Tudo paciente, essas paradas, né? Sim. Mas, e aqui também, pessoal, só pra recapitular, porque a gente já tá pela segunda vez aqui de novo. É, só pra recapitular aqui, ó, os telhados do lugar já foi pro saco, saca, ó. Ó, não tem mais nada. Ali tinha umas arcadas dentárias, que era do consultório do dentista. Não tem mais nada também. Então, tipo, o lugar aqui, infelizmente, meu, vai... É, mano, tá... Vai pro chão, mano. Há um passo de não existir mais, tá ligado? E é uma das coisas da hora dos vídeos, mano, porque os vídeos guardam uma história, né, mano? Uhum. Porque tem alguns lugares que a gente já gravou que não existe mais, já foi demolido e tal. Inclusive, até, mano, que bizarro. Eu até assisti, eu tava respondendo lá no Insta, mano. É que eu não vou lembrar muito a pergunta do rapaz, mas ele perguntou alguma coisa, tipo, um lugar que eu já fui, que depois tava abandonado e gravou. É mais ou menos isso. Aí eu comentei que tinha um... Sabe lá em Jundiaí, na Avenida Jundiaí? Na Avenida Jundiaí? Sim. Tinha um hospital lá. Eu esqueci o nome. Ah, sim, o que você nasceu. É, eu nasci nele, aí eu gravei, eu não sabia que eu tinha nascido, aí eu postei o vídeo, aí minha mãe veio e falou assim, ô, você nasceu nesse hospital aí. Uma doideira, mano. Que da hora, né? Uma doideira. Então, tipo, guardou uma... E não existe mais o hospital. Não existe mais, não existe. E aí eu guardo uma memória, tanto pra mim, quanto pra quem frequentou o hospital, né? Pode crer eles, mano. Ô, tá foda esse holofote aí, né? Tá ruimzinho, né? Mãe. Não, quer trocar? Ô, aquela que tava morrendo, a morrota quase mesmo. Ela tá morrendo, pessoal. Uma lacraia. Lacraiazinha, ó. Ela tá morrendo mesmo. Os bichos estão comendo ela. É a Lady Newton, né? É a segunda vez que a gente já passa por ela morrendo. Mas ela tá mais fraca agora, parece. Tá pior. Será que é porque a mãe ficou perto dela? Bom, peraí. Rapidão. Tá gravando. Tá gravando, né? Tá gravando. Ô, uma terceira vez eu não ia fazer não, parça. Eu já ia meter a mão na tua cara. Que vacilo, meu, velho. Na moral, mano. Eu não acredito que eu fiz um bagulho desse. Deixa eu ver aqui. E aí, se embora pro próximo, então? Aí a gente até comentou, pessoal. Porque assim, ó. Não sei se daqui vai dar pra ver, ó. Mas só pra mostrar pro pessoal ali, ó. Eu acho que daqui vai dar pra ver, ó. Aqui é a mercearia, ó. Que a gente acabou de gravar. Aí pra cá, ó. Pra cá tem a casa que supostamente seria do dono da mercearia ou do dentista. Mas ali, como a gente já viu das outras vezes, não tem nada, né, mano? Não tem nada e ela tá bem deteriorada. Tá bem deteriorada. Então a gente vai partir pras outras casas que tem pra lá. Que lá é mais interessante pra estar mostrando pra vocês. Que, inclusive, tem uma história bem estranha que eu já vivi aqui, né? Mas vamos lá. Bora. Nossa, que susto, mano. A igreja tá lá na frente. Ô, a igreja tá bem na frente mesmo da rua, ó. Ah, que dano, mano. Olha que eu percebi. E onde tá a casa? Já passou, mano? Passou? Aqui, ó. Essa casinha aqui. É mais pra frente, é mais pra frente. Tem uma aqui, ó. Eu nem me dei deem pra não ter nada. Aqui os portãozinhos aqui, ó. Isso, mas tem uma porteirinha bem aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, cabeça. Nossa, que Deus. Como que tá pra entrar? Mano, dá pra escutar ainda o caminhão, ainda. Lá na frente, lá. Então, mano, acho que ele tá trampando, tá ligado? É um trator que tá trampando. Ó, pessoal, só pra vocês verem como que é, ó. É uma terrona vermelha aqui, ó. Uma terrona... Aqui eu acho que tava mostrando a ranja, ó. Uma terrona vermelha. Vermelhão, parece Paraná. E... E tá assim porque esses dias tá chuvoso, né? Sim. Porque geralmente isso aqui parece é neve, tá ligado? Só que vermelha, mano. Pode crer. Tem que uma terra dessa altura aqui, assim, ó. E o bagulho, que nem você falou, dá pra surfar mesmo, tá ligado? Mano, dá pra surfar suave. E se liga... Como que tá... Ai, a poltroninha tá bem aqui, Bruno. A poltrona. Tava lá dentro, não tava? Tava lá dentro. Sempre esteve lá dentro essa poltrona. Olha, isso foi um peido? Foi tipo um choro, mas era um peido. Tá triste, seu Fúrico. Tá triste, então. Nossa, mano. Você pisou numa lacraia, ó. Tá falando sério? Olha, você se livrou, hein. Olha ela aí, ó, no teu pé. Cadê a cabeça? Aqui, ó. Tu pisou em cima dela, mano. Mano, não tô chegando nada, viado. Bem aqui, ó. Ah, vi, 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 vi. Ah, morreu? Morreu. Ah, tadinha. Lei da vida, né? 400 queimou em cima dela, mano. Que isso? Que isso? É o gordão da Tiger? É o gordão da Tiger, ó. Sabe o que eu ia comentar, Bruno? Hum. Tipo assim, tá... Tão acessando muito aqui, ó. É, eu vi que tá o caminho certinho, né? Bem sorrado o mato aqui, ó. A poltrona aqui. Do lado de fora. Nossa, Brunão. Olha a situação na casa. Caramba, mano. Mano, tão tepenando tudo, mano. Tinha as portas, tinha tudo aqui. Olha aqui. Tão levando tudo, meu. Vamos entrar aqui primeiro? Vamos. Nossa, vamos levar até os tijolos daqui a pouco. Mano, não tô levando... Olha isso, vamos botar. E pra porra reto, mano. A casinha é bem, ó... Bem simples. Sabe o que dá medo? Tipo assim, tirar esse bloco... Cair em tudo, tá ligado? E, mano, é... Parece que é de barro, né, ó? Ela não é cimento. Ela é tijolo e barro, mano. Cuidado, parça. Cuidado, isso aí tá muito podre, mano. Casa velha pode. Casa velha pode. Bom, aqui aparentemente tá igual, mano. Igual das outras vezes. É tipo uma casa bem... Bem humilde. Humilde mesmo, mano. E, mano, tinha bastante morcego a última vez que a gente veio, né? Sim. E a gente tava de dia. De noite ele sai fora, né? Ele sai fora pra pegar frutas, essas paradas, né? Hum, hum. Mas como que tá o teto, ó? É melhor, né, ficar explorando a noite, então... Então, ó, é que tem... Ó, é que sim, só pra explicar um ponto também, pessoal. A gente dá opção por gravar à noite... Ah, noite. Por gravar de dia, pelo fato de conseguir enxergar melhor o ambiente. Pra vocês, entendeu? Tem muita gente que gosta que a gente grave à noite, mas a gente opita... 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 Pra gravar de dia por conta disso. Mas... Mas... Comenta aí se vocês gostam desse vídeo à noite, que a gente pode estar indo em outros lugares que a gente foi de dia e a gente vai à noite. Vai que, sei lá, né, mano? Sei lá, os destacadores que vocês mandam aí, né? Vocês mandam, a gente obedece, né? Como que é? O chefe mandou... Como que é esse ditado? Não... Não é ditado? Não existe. O chefe mandou... Não sei. Oh! Filho da... Ai, ficou com medo. Não fiquei porque não tem duas câmeras, não dá pra ver que eu assustei, seu otário. Vacilão, velho. Nossa, Bruno, não. Tinha uma janelinha ali, ó, novinha. Ai, caramba, tem um degrau aí. Tava novinho. Oh, e acho que foi recente isso aqui, hein? Tem até a coisa bem... Mano, olha isso aqui, parça. Mano, parece que... Ó isso aqui. Ó o estado que tá a casa, ó. Com um dedo, você tira um tijolo. Olha aqui. Tudo bem que eu sou muito forte, né? Isso aí todo mundo já viu. Mas, mesmo assim... Mano, papo reto. Eu acho que não... Não, sem querer chapar. Se der um chute nessa parede, ela cai, mano. Cai, mano. Cai a casa. Cai a casa, mano. É tipo, é muito simples, mano. E os cara que arrancou as janelas, corajoso de bater essas coisas... Sim, bater forte. O bagulho cair em cima, mano. Você é louco. Doideira. Continua? Vamos. Mano, as portas não tem padrão nenhum. Nenhuma alta, uma baixa, uma média. Cada porta é de um jeito. Eles fazem tudo no olhômetro, né? Mano, esse aqui era um santo, não é? Sim, esse aí desde a primeira vez que eu vim, mano. Hum, tô te crio. É um santinho, a gente não sabe qual que é, mano. Tá sem cabeça, né? Uhum. É bizarro isso, né? Sempre que acha santinho, sempre tá sem cabeça. Sem cabeça. É... E essa casa aqui é aquelas casas germinadas, né? Que é tipo, é duas casas em uma só. Nossa, Bruno. Olha aqui, filho. Olha como tá. O louco. Nossa, aqui caiu tudo, ó. Eu tava com o teto inteirinho aqui, pessoal. Olha como tá. Mano... Isso pra você ver que, tipo, é um perigo não estar aqui, né? É. É bem perigosinho, né? Se eu não me engano, a poltrona tava aqui, mano. É, se eu não me engano, também. Se eu não me engano, ela tava aqui, nesse cômodo. Uma poltroninha da hora, mano. Olha aqui, aqui tinha uma porta, ó. Não tem mais. Caraca, velho, pessoal. Olha o morselhinho. Esse aí não quis comer, não. Tava cheio já. Tá de dieta. Metade indieta. Metade indieta. Cara, como pode, mano? O cara é muito corajoso, mano. Bater assim... Nem se preocupar de cair a parede, né, mano? E, mano, papo 10. Roubar um negócio numa casa dessa também, pelo amor de Deus, né? Eu, na real, nem lembro como que era a porta daqui. Se era bem simplesinha e tal, não lembro. Mas sei lá, mano. Sei lá. E, ô, uma coisa que eu tava fitando quando a gente tava entrando, é que agora que colocaram a poltroninha aqui fora, é que não dá pra reparar por causa do mato, né? Mas a rua é bem ali na frente. Imagina a pessoa aqui sentadinha, tomando um cafezinho, olhando. Porque do outro lado da rua tem os vizinhos, né? Que levavam as crianças pra escola e tal. Imagina. Aí sentado aqui, cumprimentando as crianças e tal. E como que é, né, mano? Pior, o pior é você passar hoje em dia e ver alguém sentado, mano. Tu tá maluco. Aí tu olha de novo e não tem ninguém. Tá maluco, arrependido. Você é doido. Arrependido. Porque é muito louco quando a gente grava esses lugares, pessoal, porque tu fica imaginando... Querendo ou não, tu fica imaginando o lugar como que ele era antes, tá ligado? Não tem como. E aí, ó, se liga, ó. Aqui a casinha, ó. É, não tava percebendo que o mato tá bem alto. Mas pra cá, ó. Pra cá tinha várias casas pra cá, ó. Essas aqui foram destruídas. E aí, pensa. Levando as crianças pra escola, levando pra igreja e tal. Tudo passando aqui pela rua e tal. E aí o bagulho tá tudo largadaço, mano. Largadaço. Que doideira, né? E aí? Bora nos abençoar? Bora. Bora nos abençoar, então. Bora, bora. A gente vai se abençoar ali, pessoal, na igrejinha. Que a igrejinha também é bem interessante ali. É, só seguir reto aqui, né? Não vir na rua, não vir na rua. Vambora. Será que dá pra chegar lá? Dá, dá. Outra vez com o Fitch, você chegou? Nossa, não vai dar, não. Olha o galho. Aqui na frente. Nossa, Lu, cuidado. Não, calma aí. Rapaz. Olha que árvore que caiu. Acabou de cair, pessoal. Acabou de cair. Ainda bem que eu freiei, ó. Ainda bem que eu freiei ela. Arranja, ó. Caiu bem na frente, mano. Imagina o perigo. Ô, tá difícil aí? Quer levar isso aqui? Foi. Leva isso aqui, ó. Não, leva isso aqui, ó. Isso aqui eu já tenho o domínio. O domínio da... A Rádio da Rádio. A Rádio da Rádio. Pode crer. Ô, foi a cortada, Brunão. Não, acho que foi o raio isso aí, ó. Raio? Foi o raio, ó. Ou o toco dela tudo preto. Rapaz, olha o tamanho dessa árvore que caiu. Nossa senhora. Nossa, dá pra fazer uma baita fogueira, hein. Tá? Ô, festa junina. Tá rolando, hein. É, sim. Pior que não dá pra enxergar à noite, esse tipo... É, eu tô vendo umas árvores, não sei se é plantação ou não, né? É, mato alto mesmo, né? Não, eu acho que é cana aí na frente, né? Cana. Pode crer. Cana caiana. Esse pá aqui... Será que o padre morava aqui, ó? Tipo, é o cercado da casa dele? Mano, não sei. Eu sei que aqui pra cima tem um campinho. Onde o... É porque aqui é uma usina, né? Essa usina tá abandonada, mas só que essa usina tem segurança. E aí, os... Essa colônia era dessa usina, dos funcionários de lá. E aí, esse campinho era do... Do time de futebol da usina. Tá ligado? Pode crer. Dos funcionários e tal, eles jogavam aqui em cima aqui. Mas não sei se ainda exige esse campinho, mas era aqui pra cima. Existe. Sabe como o time é conhecido? Ah. Santos Futebol Clube. Que otário, mano. Que moleque otário. Que moleque otário. A igrejinha, pessoal. Agora... Oxe, mas tem banco. Ué? Não tinha banco, Brunão. Antes não tinha? Não. Não tinha banco. Eu não lembro. Não, não tinha banco. Não tinha banco. Ué? E por que que agora tem? E aí, Brunão? Isso aí não faz sentido, não. Mano, ela tinha um sino gigante lá. Sim, tinha um sino aqui, ó. Bruno, não tinha banco, mano. Será que é só a gente que tá vendo esses bancos? Tem um banco. Eu não lembro, mano. Não, não tinha nenhum banco. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Às vezes... Às vezes só uma pessoa tá vindo. Por que que tem um banco aqui? Não tinha, mano. Não tinha mesmo banco. Mano, eu não lembro, mano. Aqui não era aquela que tinha umas paradas jogadas, uns papéis? Isso, fica lá no fundo, lá, ó. Ah, pode crer. Eu lembro uma vez, eu acho que foi quando... Olha aqui o arrastado aqui, fiote, ó. Parece garro, ó. Parece dedo, sabe? Parece, mano. Ali também, ó. Parece a pessoa ficou assim. Tá arrastado. Nossa, que bizarro. Não, eu ia falar que tem uma vez que veio eu, o Ciborgue, a Aninha e a Trisha, até. É... Tinha uns trabalhos aqui, ó. Uns negócios aqui, assim, e tal. Uma vez que a gente veio, também, e tal, tinha umas velas, umas paradas. Isso. Tipo, não acesa, mas as velas, tava, tipo, toda a cera da vela no chão. Era aqui, ó. Ficavam as papelas tudo aqui, ó. Nossa, eixi, mano, tão levando, Bruno. Tão levando as coisas, ó. Lembra que... Nossa, tinha bem mais coisa. Nossa, cheiro ruim do caramba que tá aqui, mano. Nossa senhora. Tinha um monte de coisa, eu lembro. Tinha, tinha muita coisa. Eu lembro que tinha uns bagulho com sangue aqui também, lembra? Uns bagulho com sangue. Nossa, o cheiro aqui tá horrível, mano. Horrível, horrível, horrível. Eu acho que é xixi de morcego. Eu acho também. Tu escutou? Eu acho também. Tu escutou? Isso não é onça, não, Riado? Será, não? Se for onça, feio, não vai precisar meter o pé daqui, tio. Onça, não. Ouvi, ouvi, ouvi. Oxe, tá andando aqui, Lu, ó. Tá andando pra cá? Não, não é bom. Tu não ouviu andando também? Aham. Quer meter o pé? Eu acho que é onça isso, mano. Mano, filho, se for onça, fi. Ô, não pode ficar de costa virada pra ela, hein, mano. Ah, que jeito, viado. Eu vou ficar de costa. Ó, tu escutou, viado? Eu escutei. Aqui do lado. Que jeito, eu não sei nem onde que ela tá. Como eu vou ficar de costa pro bagulho? Se ficar de costa, ela ataca, hein, mano. Para, Bruno. É sério, cara, mano. Não tô zoando, não, tio. Já vamos entrar no carro logo. Mano, eu acho que isso é onça, mano. Papo reto. Não é possível, viado. Papo reto, mano. Mano, tem alguém ali mesmo? Tem alguém, tem alguém, mano. Papo 10. Tem alguém. Ô, Lu, ó. Bruno, tem um reflexo ali, ó. Tem um reflexo na entrada da casa, ó. Vambora. Não esqueceu nada mesmo, né? Mano, eu não sei, mano. Mas se tiver esquecendo, fica pra lá. Luan, você vai bater no...